Vitor, manda aquele pichote que você compôs, que o pichote gravou a maior, da maior pra todo mundo. Vamos lá! Agora vai pegar fogo, hein? Minha pele sente frio sem você Teu cheiro ainda está em mim O que fazer então? Não suportar essa vontade Volta o meu coração, volta pra mim agora Volta por você Meu amor, consegui dormir direito Por favor, diz que vai voltar pra mim Meu telefona, tem que falar pra dizer que acabou Já não posso mais te ver, não aguento mais sofrer, amor Meu amor, não consegui dormir direito Por favor, diz que vai voltar pra mim Ele foi, ele é fora Tem que falar pra dizer que acabou Já não posso mais te ver, não aguento mais sofrer, amor Isso é o que você achou Você vai voltar pra mim E aí Você vai voltar pra mim E aí